Fim de Esportes! Eu posso dar a ti E eu quero que te vejo Nunca te vou deixar de mim Mesmo de que te sigo Por que eu não te vou deixar de mais Nunca te vou deixar de mais Sempre que me deixo de mais Seguindo e estando forte Seguindo e estando forte Todas as sombras que eu falei E todos os nervos que eu metei Foi pra chegar a ti Foi pra chegar a ti E agora que te vejo quando Nunca te vou deixar de mim Mesmo de que te sigo Nunca te vou deixar de mais Sempre que me deixo de mais Seguindo e estando forte Fortaleza 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 Fortaleza